Uma herança sem herdeiros. Um bilhão de dólares em disputa. E a principal razão que fez com que ele voltasse ao Brasil é justamente escolher entre as pessoas que conviveram com ele no passado alguém que mereça grande parte da sua fortuna. Para provocar rivalidades ou realizar os mais extravagantes sonhos uma grande fortuna está em jogo. Um sonho a mais. A próxima novela das sete estreia dia 4. Verão. No Tique da Globo.